Muito bem, a UESB conquistou recentemente a dominialidade do terreno. E para entender um pouco mais o termo, o que significa essa conquista para a comunidade acadêmica e também pode influenciar a comunidade externa, nós convidamos o reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, professor Luiz Otávio de Magalhães. Professor Luiz Otávio, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da TV UESB. Pois não? Muito obrigada por aceitar o convite aqui da gente do UESB Notícias. Para a gente entender, professor, o que significa o termo dominialidade, o que significa essa conquista para a universidade? Sim, olha, dominialidade significa literalmente ter o domínio, né? Dominialidade do terreno, então, ter o domínio, ter direito de uso dessa área, desse terreno. A UESB é uma das instituições que estão instaladas no campus universitário de Vitória da Conquista. Eu falo uma das instituições porque nessa área nós temos também uma escola técnica, um centro de educação técnico e profissional, vinculado diretamente à Secretaria do Estado, à Secretaria de Educação do Estado, e temos a UESB, a nossa instituição. Essa área toda envolve mais ou menos em torno de 180, 200 hectares. Agora, quando a UESB, a UESB, embora tenha já quase 40 anos de história, né? Desde o início da década de 80, que começam as movimentações políticas, jurídicas, né? Para a implantação da UESB, essa área em que está o campus universitário de Vitória da Conquista, ela tinha diferentes registros de propriedade, de domínio, né? Que envolvia entes da União e entes públicos do Estado. Nós tínhamos áreas aqui que estavam em nome ainda da Universidade do Estado, a Bahia, a UNEB, que é uma universidade anterior à UESB. Então, quando estava sendo criada ainda a Fundação UESB, que seria uma futura universidade, então, partes desse terreno ficou em nome da UNEB, partes em nome da Secretaria de Educação e partes em nome do Centro de Educação Profissional. Qual é a repercussão disso em termos de dominalidade? Repare, hoje, e não é de hoje, né? Já há algum tempo, o investimento exigido para o pleno funcionamento, expansão, fortalecimento de universidade, ele é algo que ultrapassa o mero repasse de recursos orçamentários da Secretaria de Educação. Hoje, toda universidade, ela precisa concorrer a editais, existem agências de fomento, e existem, inclusive, agências de fomento especializadas em apoio à infraestrutura, construção de prédios, novas instalações, etc. E, como a UESB não tinha dominalidade da área aqui do Campos de Vitória da Conquista, a UESB estava impedida de participar desses editais. Então, um exemplo, recentemente, no Campos de GQE, foram inaugurados dois novos prédios que foram construídos com recursos da FINEP. A FINEP é uma agência financiadora de estudos e pesquisas que garantiu, através de um edital, a construção de dois novos prédios para a área de pós-graduação no Campos de GQE. E, em Conquista, a gente não podia fazer isso porque nós não tínhamos o domínio do terreno. Como é que a gente vai requerer recursos federais para a construção de prédios em Conquista se a UESB não tem o domínio do terreno? Então, essas agências não repassavam, não aceitavam a UESB concorrendo a editais para o Campos de Vitória da Conquista. Então, por isso, isso é uma conquista muito grande, porque hoje a gente pode pleitear recursos de emendas parlamentares, de agência de pesquisa para investimento em infraestrutura no campo de conquista. Foi feito um acordo, toda essa área foi repassada para a Secretaria de Educação do Estado e a Secretaria da Educação do Estado firmou um termo de sessão de uso por 20 anos, renovável por mais 20 anos. Ok, professor. Então, falando a respeito dessas atitudes inovadoras, quais são as perspectivas, os próximos passos da sua gestão? Olha, em termos de gestão, os nossos próximos passos seriam no sentido de conseguimos estabelecer práticas de aprimoramento de gestão no sentido de assegurar aquilo que é um compromisso nosso enquanto gestão e aquilo que é uma expectativa da UESM enquanto comunidade, que é a garantia de termos processos cotidianos, democráticos, transparentes, participativos de decisão em torno das questões essenciais da universidade, que envolvem tanto questões acadêmicas como administrativas. E também entendo que um dos desafios nossos, em termos de perspectiva, é ampliar essa noção de perspectiva. A perspectiva não deve ser só da gestão, a gente tem que trabalhar em termos de perspectivas institucionais. Nós não podemos, enquanto universidade, ficarmos o tempo todo discutindo os nossos problemas emergenciais, nossos problemas presentes, as nossas dificuldades. Nós temos obrigação também de pensarmos em termos de construção de novas práticas, novos projetos, novos programas. Isso é parte da essência da universidade. Se a gente ficar discutindo somente problemas emergenciais, a gente vai chegar à conclusão, por exemplo, de que é impossível a universidade pensar em criação de novos cursos de graduação, porque temos muitas dificuldades hoje no presente. Mas se a gente abrir mão desse debate, a gente bem ou mal, a população cresce, se amplia, você tem novos jovens o tempo todo com expectativas de uma universidade pública à disposição. O que a gente vai ter a oferecer para esse jogo daqui a cinco anos, daqui a seis anos, daqui a oito anos? Essa é uma obrigação nossa, pensarmos em termos de perspectivas para ampliação e fortalecimento da graduação. Nós temos hoje 21 cursos próprios de mestrado, seis cursos de doutorado, que é um patrimônio enorme. Cada um desses cursos é o resultado de grupos de professores e estudantes que tem projeto de pesquisa, produção acadêmica. E como que a gente vai ampliar isso, em termos de perspectiva? Quais são os cursos de mestrado que podem se tornar doutorado? Quais são as áreas que a gente tem potencial hoje para criar novos cursos de mestrado? Quais são as nossas perspectivas de fortalecimento da extensão? Como trazer extensão para dentro dos currículos de graduação que a gente tem aqui na universidade? Tudo isso são debates essenciais para a gente pensar a universidade de hoje, não apenas com olhar nas dificuldades do presente, mas olhando as demandas da sociedade para o futuro. E isso para a gente tem que fazer parte também do cotidiano. O debate de perspectivas da universidade tem que ser um debate pensando o lugar que a universidade pública tem que ocupar, se a gente quer uma sociedade melhor para esse futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, porque a gente acredita que a universidade é um patrimônio que a gente não pode abrir mão dele em momento nenhum. Ok, professor, muito obrigada mais uma vez e uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem, o WESB Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde. 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 Boa tarde.